No Nordeste, o trabalho de limpeza das praias e do mar conta com milhares de pessoas que se mobilizaram por equipes para retirar as plastas de óleo. Quase 900 toneladas foram removidas. A substância está sendo armazenada sob a supervisão da Marinha e da Petrobras. A mobilização para a limpeza das praias do Nordeste continua. Voluntários e equipes de órgãos do governo ainda são acionados para limpar focos da mancha. Pequenas partículas do óleo ainda são vistas em boa parte de uma das principais praias de Sergipe, a Atalaia, que recebe milhares de turistas o ano todo. Daí a necessidade de limpeza frequente. A vista que estava parou mais o óleo, entendeu? E cada dia mais está melhorando, né? As burras estão sumindo mais e a população também, as pessoas vêm, ajudam a limpar a praia também. Essa semana o Exército Brasileiro entrou em ação na limpeza do óleo. Voluntários que ajudam a limpar as praias devem estar prevenidos com botas, luvas e até máscaras. Em Sergipe, kits de proteção estão sendo distribuídos para evitar contato com o óleo. O que a gente orienta é que as pessoas não tenham uma vivência de muita proximidade, estando muito tempo com esse material e principalmente inalando ele. Esses homens passam o dia trabalhando para tirar de pequenos a grandes focos do óleo, que insistem em aparecer todos os dias. Um trabalho de formiguinha, mas que tem feito a diferença. Segundo a Adema, o óleo está sendo armazenado em uma unidade da Petrobras. O local precisa ser afastado e apropriado. E já se estuda o seu destino. Para as indústrias de cimento, será usado como coprocessamento de energia dentro desses silos para poder fabricar o cimento. João Vitor é estudante. Ele conta que mesmo vindo à praia, prefere aguardar a melhora da situação. A gente tem evitado entrar no mar e a galera que gosta muito de banho de praia tem evitado. Então a praia está até mais vazia. Mas há também quem se arrisque dar um mergulho. Eu peguei um lugar que tem menos óleo para também não atingir o meu corpo. 22 milhões de reais foram pedidos pelo governo estadual de Sergipe, desde que decretou o estado de calamidade no dia 5 de outubro. O pedido foi reconhecido pelo governo federal 10 dias depois, mas apenas 2 milhões e meio de reais foram repassados. Mesmo sendo pouca a quantidade de óleo que ainda aparece, o trabalho de limpeza não tem previsão de término.